Os vereadores do Recife discutiram e aprovaram o requerimento que solicita a criação de uma comissão especial aqui na Câmara para analisar o projeto do Plano Diretor encaminhado pelo Poder Executivo à Casa na semana passada. O requerimento é de autoria do vereador Rodrigo Coutinho e a matéria foi debatida em plenário por iniciativa do vereador Ivan Moraes. Ele falou sobre o processo de elaboração do Plano Diretor conduzido pela Prefeitura e se colocou à disposição para fazer parte da comissão que será formada por sete parlamentares e terá 180 dias para apresentar um parecer. Eu votarei a favor por conta da responsabilidade que esta Casa tem de desfazer o autoritarismo da gestão do Poder Executivo. A gente vai ter um trabalho muito grande, Vossas Excelências. E desde já, mais uma vez, repito, vou votar a favor do requerimento e já estou aqui me colocando para compor essa comissão que terá um trabalho hercúleo. Carlos Gueiros reforçou que a Câmara é o local onde o projeto do Plano Diretor deve ser discutido e que cabe somente aos vereadores analisar a proposta. O local é aqui, é aqui nessa Casa, vereador. Os vereadores precisam se conscientizar do valor que tem esta Casa e eles como membros da Casa. Então é aqui. As discussões têm que ser feitas aqui. As conclusões têm que sair daqui. Então eu não estou vendo nada errado nesse processo, não. Pelo contrário, para mim ele começou na linha certa agora em que o projeto chegou nesta Casa. Legenda Adriana Zanotto